As pessoas me perguntam como que eu faço para deixar o meu tríceps grande e fibrado. Galera, eu vou mostrar os exercícios que eu tô fazendo em casa e que tá fazendo total diferença. Então, se vocês querem ter um tríceps fibrado, veja esse vídeo até o final. Muitos me perguntaram como é que se prepara esse cus-cus milagroso aqui, ó. Vou bater essa pratada antes de puxar o treino. Porém, a preparação dele, galera, vocês vão ver só no final do vídeo, galera. Então, acompanha o vídeo completo aí. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário. Cara, olha que belezura. E quem faz isso aqui é minha esposa. Então, ela que vai estar mostrando aí o processo. Próximo vídeo eu já tenho que cortar esse cabelo, velho. Olha a situação que tá. Cabelo cresce rápido mesmo e fica estranho. Porém, eu percebo que quando cresce, dá uma tampada um pouco na calvície. Mas acredito que o próximo vídeo eu já vou estar com visual novo aí no talento. Primeiro exercício, galera, que eu vou estar mostrando pra vocês, vai ser a própria flexão diamante. Ela pega tríceps pra caramba. Aqui, ó. O que vocês vão estar fazendo? Fechando a mão. Colocando no chão. Estende bem o pé. Ó. Desce. E faz a extensão. Foca bem no tríceps. Entendeu? Desceu bem. Quando você subir, estende bem o braço pra poder trabalhar bastante o tríceps. Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. E aí, galera, vocês vão estar fazendo quatro séries de doze repetição. E aí, conforme vocês vão aumentando a resistência, vocês podem fazer quinze, vinte. E aí, o interessante seria realmente comprar um colete pra poder dificultar mais, né? Mas, no entanto, vai aumentando as repetições. Se vocês olhassem só para os pés, vocês diriam que é pé de quem? Pé de mendigo. Galera, olha a situação do meu pé, velho. O pezinho feio, rapaz. Essas unhas estão todas bichadas, galera. Porque eu fui jogar bola e não comprei uma chuteira, né? Então, fui jogar com um sapato inapropriado. E é o que aconteceu, velho. Tô com medo dessa unha cair, mano. Olha a situação que tá ela. Eu acho que ela vai cair, hein? O trem vai ficar mais feio ainda. O próximo exercício é o tríceps no banco ou tríceps mergulho. Vocês vão utilizar aí uma mesinha ou uma cadeira. Mas, o interessante é o quê? Quando você senta aqui no meio, ó. Tem um espaço pra você colocar a mão, aqui, ó. De um lado e a mão do outro lado. Esse é o interessante. Aí, vocês vão estender as pernas lá pra frente. Outro detalhe, o seu quadril aqui fica próximo ao banco. Entendeu? Aí, vocês vão descer, ó. Qual que é a pegada? Vocês vão flexionar o braço e vão estender. Ó, o tríceps. Lá no finalzinho. Desce e faz a extensão. Desce e faz a extensão. Ó. Pega tríceps pra caramba. E aí, por exemplo, tá com muita dificuldade no movimento? Ó. Encolhe as pernas. Isso vai facilitar mais o movimento. Ó. Flexiona os braços. Desce e sobe. E faz a extensão. Cara, pega um tríceps. Quadril sempre próximo ao banco. E sobe. E com o tempo, você vai trabalhando bastante mobilidade de ombro também. Porque pega, sim, um pouco de ombro. Trabalha mais a questão da mobilidade. E, cara, é top demais. Faça aí que é sucesso. O próximo exercício é o tríceps testa. Esse tríceps testa aqui é o seguinte. Eu tô utilizando uma barra de ferro, né? Que é um peso de concreto. Porque eu tenho e pra mim fica melhor. Mas se você não tem, você pode utilizar o quê? Dois galões de água, um saco de arroz. Entendeu? Qualquer peso que tiver aí que fique legal pra você segurar, dá pra fazer. Então, eu vou utilizar aqui o banco, ó. Pra me apoiar as costas. Então, eu vou deitar aqui. Ó. Qualquer pegada. Estende o peso pra cima. Deixa mais ou menos alinhado aqui, ó. Com o seu ombro, mais fechadinho. Ó. E aí, eu vou passar um pouquinho mais pra trás. E vou descer aqui, ó. Vou descer ele bem próximo à minha testa. Um pouco abaixo. E vou tá subindo. Desce bem. Alonga o tríceps. E faz a extensão. Desce. E faz a extensão. E repete. Esse pega pra caramba, viu? Desce aqui, ó. E sobe. Mesma coisa, galera. Você segurando um saco de arroz. Segurando um litro de água. Dá pra fazer também. Desce devagar. Fase excêntrica. Pou. Fase concêntrica. Eita. Fase negativa. Fase positiva. Nossa, mano. Ufa. Eita. Ai, ai. Cara, top demais. Você tá maluco, tio. Tem muitas pessoas que me perguntam, né? Qual que é a fase que você mais pega? A questão do... O músculo, né? Na verdade, as duas, galera. Tanto a fase que você alonga a musculatura, porque você está estirando, né? A musculatura, as fibras musculares. Quanto a fase concêntrica, que é a fase que você tá contraindo a musculatura. Porém, aonde você joga os nutrientes, onde o sangue circula bem, é a fase onde você tá relaxando a musculatura. Aonde é aquela fase, aonde o nutriente entra dentro da musculatura. Aí, na hora que você contrai a musculatura, fecha, aí não entra mais nada. Então, as duas fases são bem importantes. Então, é legal você alongar bem a musculatura e ter uma boa fase de contração muscular. Então, arrocha. Então, ah, pô, não tá tendo uma amplitude boa. É legal, galera. Sim, se você puder trabalhar na amplitude, vai melhorar demais os seus ganhos. Agora, vamos fazer o tríceps francês. Eu tô utilizando aqui uma anilha de 15 quilos. Porém, você pode utilizar o peso que você tem aí disponível. Qual que é a pegada? Ó, postura. Ó, você vai elevar o seu cotovelo do lado aqui, ó, da sua cabeça. E vai descer devagar, galera, ó. Faz a excêntrica, desce bem e faz a extensão. Você não vai jogar o quê? O peso pra frente, galera. Pra cima da sua cabeça, deixando aqui um pouco atrás, ó. Alonga bem e... Tô. Ó, alonga e... Tô. Desce devagar. Tô. Só. Mano, pega, ó. O que trava bem o abdômen, galera. Pra manter o movimento bem alinhado. Eita. Uf. 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 Tá maluco, tio? Pega demais. Mas, o próximo exercício é o tríceps coice. Você vai descer o seu tronco, mais ou menos aqui um ângulo de 90 graus. Vai subir o seu cotovelo, deixar mais ou menos próximo ao seu corpo, lado a lado, ou um pouco acima. Pra você fazer esse movimento aqui, ó. Você vai fazer extensão e volta. Extensão e volta. Cara, pega de um jeito que vocês não fazem ideia. É um peso pequeno que se torna pesado. E eu vou tá fazendo com o outro lado também. Inclusive, esses halteres aqui, ó. Tô precisando de trocar eles. Medo de pegar um teto nisso aqui, não tá? Tá se passando isso aqui, velho? Mas já tem anos que eu tenho esse peso aqui. Então, tipo assim, vocês fazem aí o peso na sua casa. Mano, é tempo que vocês vão ter uma academia na sua casa de graça, né? Bora lá, então. Agora, fazer dos dois lados. Ó, sobe bem. E vai. Nossa, cara! Fazer do lado direito agora, né? Porque fez menos repetição desse lado. Uma. Duas. Três. Quatro. É isso, galera. A questão de repetição e séries, vocês podem fazer de acordo com o seu nível. Você tá começando agora? Faz aí quatro séries de oito. Depois vai aumentando. É... Doze, quinze, por aí vai, entendeu? E a questão do peso também. Coloca um peso menor. Esse tríceps que eu mostrei pra vocês aqui, que é o tríceps cois. Pô! Dá pra pegar um saco de feijão em cada braço e fazer. Então, não é desculpa. Dá sim pra treinar em casa. Todos esses exercícios que eu mostrei pra vocês, dá pra vocês adaptar. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vou mostrar agora pra vocês como foi a preparação do cuscuz, entendeu? O que a minha esposa fez e a galera ficou perguntando aí, pô, velho, como é que faz esse cuscuz? Gostei, quero fazer. Então, só acompanha. Aprenda como preparar o seu próprio cuscuz. E aí, amor, qual o primeiro passo? Pegar o flocão, né? Aqui, galera, o flocão. Já lance a tesoura aqui nele. Eu não sei a quantidade, não. Vou no olho mesmo. Ah, é no olho? É. Outro detalhe, galera, é uma quantidade pra caber na panela que você vai fazer, né? Aham. Peraí, eu vou colocar um pouco de sal também. Salzinho? Uma pitadinha de sal, como o Gual fala? É. Sal a gosto. Ah, sal a gosto, beleza. Aí depois você vem com a... Depois você vem com a água. A aguinha, galera, ó. Água também, eu vou no olho. No olho também? Tem que deixar como, mestre? Exato. Tipo uma areinha molhada, sabe? Não pode deixar também soltado demais, porque senão ele fica ruim depois. É. Aqui eu vou colocar mais água. Você vai colocando água. Até você ver que ele vai ficar bem arenoso, assim, sabe? Não encharcado, mas como se fosse uma areia mesmo de praia. Sabe? Bem molhadinho. Show. Aí depois a gente vai deixar ele hidratar. Que aí eu coloco oito minutos. Aí deixa ele aqui oito minutos de jeito? É. Deixa ele oito minutos. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Deixa ele oito minutos. Pra hidratar. Aí, passou oito minutos, a gente só monta lá com escozeira e espera fazer o cozimento. Aí, enquanto isso, você faz o ovo. Se você gosta de acrescentar ovo, tem também calabresa, pra quem não gosta. Vai fazendo os recheios, né? No caso, como aqui em casa ele só gosta disso aqui, aí eu coloco uma margarina pra dar uma cremosidade, né? Agora a gente vai fazer as camadas, né? De recheio. Enquanto isso, a água vai esquentando aqui. Então, você pega seu cuscuz hidratado e faz a primeira camada. Eu, no caso, eu faço a primeira camada, né? Aí eu coloco aqui uma quantidade boa, que é pequenininho, né? Uma cuscuzinha bem pequenininha, só pra fazer um cuscuz pra gente comer, uma pessoa comer. E aí eu faço, né? Eu mexo aqui e dou uma batidinha assim. Não muita, mas só uma batidinha pra ela. Aí eu venho com o recheio. Com o queijo. Monto com o queijo. Vou montando assim. Você quer duas camadas ou só uma? Pode ser só uma. E depois eu venho com... Aqui, assim. Fazendo o mesmo processo. Não coloco inteiro, não. Vou picando ele pra ficar... Pegar todas as coisas... As bordinhas. Aí eu venho e fecho. Depois eu coloco o queijinho por cima também. Vou fechando aqui. Coloco bem até em cima. Pra tampar e ficar bem no meio o recheio. A água tá fervendo. A água tá fervendo. Já tá fervendo, então a gente vai colocar no fogo já. Você quer colocar o queijo por cima? Ou não? Pode colocar. Tá vendo? Você distribui aqui. E dá sempre uma batidinha. Pra ele ficar firminho. Não ficar aquela coisa solta. Você vem com o queijo de novo. Eu esfarelo o queijo, porque não tem como colocar ele inteiro. Eu vou colocar nas beiradas assim. Pra ficar bem distribuído. Foi. Aí eu fecho aqui. E boto aqui pra cozinhar. A água já tá quente. Agora a gente vai fazer o ovo. Agora a gente vai fazer o ovo. Eu espero aqui ser um pouco a panela. Acabei de colocar no fogo. O Lucivane, ele não gosta de ovo melecado de gordura, coisa e tal. Ele gosta daquela coisa mais sequinha. Então eu uso só um pouquinho de manteiga pra dar uma cremosidade, uma coisa mais gostosinha. E não fica aquela coisa oleosa, aquela coisa com o ovo bem sequinha. Vou mudar assim. Deixa eu dar uma esquentadinha na manteiga. E vem com o ovo. Abaixa o fogo e tal um pouquinho. Sem o gema mole. E sequinho. Bem sequinho. E é isso. Tá pronto. Pronto. Depois de uns 15 minutinhos a gente desliga aqui. O queijinho derreteu aqui por cima. E coloca ele. Tá? É depois. Você vem com o limpinho que fizemos e bota por cima. Tá pronto. Tá pronto. Tchau. 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 Obrigado.